Presidente, no dia 22 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, nós fomos comer pizza lá no Guarujá, né? O senhor, eu e o Pedro. E eu brinquei com o Pedro, e outro eu brinquei novamente com o Pedro aqui no ar, ele foi entrevistado aqui no programa. Eu falei, Pedro, se o Braga Neto não topar, você topa ser candidato a vice-presidente? Ele deu risada, mas não desconversou. Então, eu tô só te dando essa informação aí pro senhor saber aí, cara. Já temos mais um bom candidato a candidato a vice aí. O Salles, não bota a gasolina na fogueira, não, Salles, porque, logicamente, ele tem um vice que é do coração e da razão também, que a gente vai anunciar na hora certa. Anunciando agora, é só complicação, confusão, e aqueles que, porventura, acham que pode ser ele, né? Graças a Deus, temos um leque bastante grande de pessoas interessadas em serviço, mas não podemos aqui queimar a largada. Eu posso adiantar uma possível senadora, possível, já bem claro, para São Paulo. Se quiser, eu posso adiantar o nome dela aí. Quem é, presidente? É ministra Damares. Vai ser candidato aqui em São Paulo ao Senado, é isso? Possível candidato ao Senado, não tá batido o martelo, não. Até porque, a palavra final, né, o convite foi feito. O Tarcísio gostou dessa possibilidade. Conversei com a Damares e ela ainda não se decidiu. E aí E aí E aí E aí E aí